Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu cantinho. Quero muito pedir para você que ainda não é inscrito, não faz parte aqui do canal, por favor, já se inscrevam e deixem aquele super like, tá bom, meus amores? Queria compartilhar com vocês algumas florações aqui no mês de novembro, tá? Aqui em casa. Então, olha, esse aqui eu montei um cantinho, essas plantas ficam em outros lugares, mas eu juntei tudo para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho, gente, olha, o meu antúrio. Olha que folha linda, gente, brilhante, né? Então, essa folhinha aqui é nova, tá num vaso. Essa floração aqui, olha, gente, já tá bem velhinha, olha. Então, ela fica assim, daqui a pouco ela seca. E aqui, olha, eu tenho a flor nova, que já abriu. Olha como ela tá linda. Aqui ela tá toda por igual, tá vendo? Olha, bem rosinha. Aqui, gente, olha, ela tá abrindo ainda. Aqui eu tenho mais floraçõezinhas para abrirem. Então, já já elas vão ficar bem abertinhas. Essa daqui, esse vasinho, eu preciso fazer, no caso, trocar ela de vaso. Ela tá bem velhinho, como vocês podem ver, olha, esse meiozinho aqui, gente, olha como ele tá grande. Então, eu preciso cortar aqui e replantar, mas, por enquanto, eu vou deixá-la aqui mesmo, tá vendo? Então, aqui, olha, eu tenho três mudinhas em um vaso só. E as três mudinhas estão com flores, ó, aqui tem uma florzinha dessa mudinha. Aqui eu tenho uma outra mudinha com a flor e tenho essa daqui, que já tá bem velhinha, tá vendo? Então, eu vou fazer uma... vou transplantar ela, né? Vou replantar um vasinho depois. Esse aqui tá até velhinho já, tá quebrado, olha, como vocês podem ver. Mas, por enquanto, ela tá ficando bonita, tá me dando flores, né? Três flores aqui e essa folhinha nova, linda, toda brilhante. Essa daqui já tá acabando já. Aqui, gente, eu tenho o meu lírio da paz. Olha que lindinha. Essas flores aqui já estão bem velhinhas, como vocês podem ver, olha, ela fica bem verdinha quando tá terminando a floração. E ela também tá num vasinho, olha, mudinhas novas nascendo aqui embaixo. E ela tá bem bonitinha. Essas daqui, gente, são plantas de sombra, tá? Elas gostam muito de ficar embaixo de outras árvores. Eu tenho esse daqui também, que é um antúrio. Bem parecido com aquele, né, gente? Eu não sei se... é... Eu acho que é da mesma família. Essa daqui é um tom de vermelho. Olha que lindo, gente. Essa daqui abriu agora, essa flor. Bem... o vermelho bem brilhante, como vocês podem ver. O meio olhinho, olha. É bem amarelinho. E daqui são as flores velhas dela, olha, gente. Bastante flor velha, ó. Então já já esses galhos aqui já começam a secar, tá vendo? Aqui eu tenho algumas mudinhas. Aqui embaixo. Essa aqui, gente, é um dinheirinho em penca. Que eu coloquei uma mudinha aqui e... Olha só como espalhou. Então tem essa daqui, que também, gente, é uma planta de sombra, tá? Olha que flor. Que flor bonitinha. Essa daqui é uma planta de sol. Tá vendo? Essa daqui, a gente... Ela tem um apelido bem... Indecente, né? Maria Sem Vergonha. Eu conheço ela como Boa Noite. A rosinha é Boa Noite. E a branquinha é o Bom Dia. Então eu tenho essa aqui. Começou a floração dela agora. E eu tenho essa aqui também, que é uma planta de sombra, tá? Olha, ela tá aqui no sol, mas ela é uma plantinha de sombra. Essa daqui eu conheço como Crosandra. Olha a florzinha dela, gente, querendo abrir. Então é uma plantinha que ela dá um tendãozinho. Essa parte aqui que tá bem sequinha, como vocês podem ver, gente, olha. Já deu a sementinha, tá vendo? Aí vem crescendo e na pontinha ela começa a dar as florzinhas. Então aqui, olha, eu tenho mais. Olha como dá, gente. Então a minha tá plantando em um vazinho. Olha essa mudinha pequenininha aqui, já com florzinha, né? Então ela tá num vazinho. Ela é uma planta de sombra, tá? Ela gosta muito de ficar embaixo de outras árvores. Então tá aqui. Bem floridas aqui, olha. Tá vendo florzinha nova na pontinha. Ali, gente, eu tenho a minha petúnia. Petúnia. Ai, esqueci. Petúnia é alguma coisa. Só que ela tá sem a florzinha abertinha aqui agora pra eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho a minha 11 horas. Olha a florzinha dela, gente. É uma planta de sol, né? Então tem vários botõezinhos aqui pra abrirem. Olha esse outrozinho. Tá vendo, gente? Olha aqui mais. Então daqui a pouco o sol vai bater aqui e vai ficar todas bem floridas, muito lindas. E por fim, eu tenho aqui, olha, nesse vazinho que tá sujinho de cimento aqui por causa da obra aqui do lado. Então é a minha caliça fragães. Esse aqui é um mamudinho, um galinho bem pequenininho que eu coloquei aqui e me deu essa hachezinha, né? Com essas florzinhas aqui, olha, gente. Deixa eu tentar dar foco pra vocês verem, mas tá bem pequenininha e super aromática. Bom, meus amores, essas foram algumas plantinhas que eu tenho aqui em vaso que estão floridas agora no mês de novembro. Espero que vocês gostem do vídeo, tá, meus amores? E não se esqueçam de deixar aquele super like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Obrigado.